Deixa a bola com o Marcelão. Diego, livre, livre, dentro! Bola pra três, empata o jogo do time de Brasília. Alexei escapou do Jefferson. Larry Taylor fez a jogar individual na bandeja. Escapando do toco. Bem demais, Larry Taylor. A gente também frisar isso, até porque a gente tá no primeiro quarto ainda. Apenas o primeiro quarto, por enquanto a vitória parcial do time de Bauru, 20x7. A gente vê nos melhores momentos. Alexei que deixa a bola com o Alex. Devolução, Alexei com muita liberdade! Bola pra três! E aí o Pedrinho, quatro, três, vai ter que ser daí, Pedrinho. Vai estourar o tempo, Diego, do meio da rua. Bola, bola dentro, valeu! Tá quente, hein? Valeu, hein? Valeram os pontos do Diego. Sou Brasília, tudo minúsculo, sem acento. Coloca lá 15% de desconto pra você. Belo passe, Marcelão, na cabeça do garrafão. Belo giro do Marcelão! Bola dentro! 23x17. Alexei, Larry, Taylor, Oni dentro! Chuva de bola de três, cai mais uma do time de Bauru. Gabriel Jaú. Pedrinho, Rava, Diego, marcação do Taylor. De muito longe! Sensacional, Diego! Ligadinho ali no rebote, né? E olha o Jefferson Campos. Passe, veio pra fora, veio errado. Aí o contra-ataque vem com o Guidel. Deu data! Sexta e falta! Bola vem fora aqui com o Alexei. Entrega para o Alex. A marcação ali do Diego. Belo passe! Sexta e falta! Pra você de novo, olha só. Ele converte os dois pontos e ainda sofre a falta do Nezinho. Alexei tenta a jogada, faz o passe. Ela vem atrás. Alex, recebe, entrega, Tayroni. Vem, bola pra três. Fica no ar. Para o Ben Guidelato! Pro final deste terceiro período, o Alex. Entrega para o Alexei. Descola o passe e vem para o Gui, vem para o Arremesso. Bola dentro! Apenas a segunda bola dele em sete tentadas do perímetro. E ali tem falta marcar a sexta. E falta do Nezinho. Converte mais três pontos, chega a 61. 14 pontos para o Alexei na partida. O passe por elevação. Bem demais, Marcelão. Bola chega no Felipe. Nezinho faz a parede, Marcelão. Passa o camisa cinco. Bola pra ele. Ele de Kimbe. Acabou escorregando. Ali o contra-ataque. Vem com o Quidelato! Você de novo contra-ataque rápido aí. Com tranquilidade, ele sobe. É, o Manuel chegando a quatro pontos, né? Então ele iguala o recorde dele no NBB. Gemerson! Que bolaça do Gemerson! De muito longe. Larry Taylor. Vai jogar no individual. Que belo arremesso espetacular do Larry Taylor. Encarna a marcação. Deixa com o Gemerson de longe também! Espetacular o Gemerson! 14 pontos já para o Gemerson. Incrível! Arremesso, convete, Alex! O brabo! Diego fez um bom primeiro tempo. Depois o gol ficando muito fora de jogo. Está aí o Marcelão. Dessa vez não acerta. Contra-ataque. Guido Dato! Mais dois pontos para ele! Vai terminar o jogo! Vitória do time de Mauro! 93 a 70! Belíssima vitória do time da Cidade Sem Limites! 93 a 70!